Só faltava não! Começamos pelo Corinthians. Corinthians que aumenta de maneira perigosa, eu diria, a sua probabilidade de descenso, a sua probabilidade de queda pra série B. Mesmo um Corinthians forte de semifinal de Copa do Brasil, de semifinal de Copa Sul-Americana, no campeonato brasileiro, este percentual é cada vez maior. Alô, Pedro Ramiro, seja bem-vindo, boa tarde. Fala, Elia, um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na rádio Bandeirantes. Atenção, o Corinthians se confundiu no prazo para contratar o goleiro Hugo Souza e ao invés de hoje, dia primeiro de outubro, só vai poder ter o jogador, o goleiro de forma definitiva no dia dez de outubro. Ou seja, pro jogo de amanhã, diante da equipe do Flamengo, em que a rádio Bandeirantes estará direto do Rio de Janeiro, o Corinthians terá de pagar uma multa de quinhentos mil reais para poder contar com o goleiro Hugo Souza. Outra informação importante envolvendo este duelo é que a equipe alvinegra entrou no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para tentar alterar as datas das semifinais nos jogos da volta, alegando que a CBF descumpriu o próprio regulamento. Estamos de olho em toda essa situação. Grande abraço, Elias. Corinthians. Sem dúvida, tem mais é que agir de maneira rígida e colocando, colocando o tamanho que o Corinthians tem. E aí não é o Augusto Melo, aí é o cargo de presidente do Corinthians que está na pauta. É o cargo de presidente do Corinthians que tem que pleitear junto a CBF e que tem que ter ouvidos junto a CBF, porque não é possível que o Corinthians, pelo tamanho que tenha, não seja ouvido pelo Edinaldo e pelos seus asseclas lá dentro da Confederação Brasileira de Futebol. Tem que ser rígida sempre a posição não só do Corinthians, neste caso, como também do Vasco da Gama, representado pelo Pedrinho. Até meu amigo Alisson, da Artefato, grande gerente da Artefato Beach and Country, muita qualidade, ele palestrino da Gema, até ele concorda que o Corinthians foi prejudicado nesta mudança de datas. A partir de agora, Fabinho Soldado fala pra você. Não é só o Corinthians, gente. Não é só o Corinthians, gente. Nesse caso, como eu falei, o Vasco também está envolvido em uma grande instituição também. Está todo mundo indignado, a gente tem, tem cobrado, a gente está conversando, a gente tem se aproximado da CBF, em alguns momentos específicos. O presidente tem ido até lá, eu já fui em algumas reuniões, a gente tem. Só que essa decisão agora foi uma decisão que a gente não concorda, não aceita e a gente vai até o final em relação a isso. De novo, não é só o Corinthians. O Vasco também foi muito prejudicado quanto a isso. O Pedrinho, eu conversei com ele, com o pessoal de lá também, já deu, já fizeram o pronunciamento. Vamos agora, na semana, entender melhor o que está acontecendo. A gente tem um jogo importantíssimo, né, na Copa do Brasil. Chato demais, né, o Campeonato Brasileiro. A gente está toda rodada falando sobre isso. Era pra gente estar falando de um jogo extremamente importante para as duas equipes, mas a gente fica preocupado até com esse jogo de volta. O que que pode acontecer? Parte de trabalho, parte técnica, a gente está satisfeito com o que o Ramon tem desenvolvido. A equipe tem crescido, sim. É verdade que hoje foi um jogo atípico, o que também acontece, mas nós vamos continuar lutando. A gente reafirma o compromisso com a instituição, com o nosso torcedor. Nós vamos lutar até o final pra deixar o Corinthians num lugar que ele merece, mas nós não queremos ser prejudicado. Não queremos que ninguém nos ajude, mas nós não podemos e não iremos aceitar que a equipe seja prejudicada em alguns momentos. E é isso. E neste caso é um Corinthians prejudicado. Caso o Corinthians não consiga junto à CBF a mudança de data pra partida de volta da Copa do Brasil, tem que alterar o próximo jogo do Corinthians depois dessa partida de volta pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians não pode jogar uma segunda partida de semifinal de Copa do Brasil e três dias depois tem uma partida de Campeonato Brasileiro. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, uma das duas coisas, obviamente, tem que acontecer. Eu, como presidente do Corinthians, obrigaria a CBF a tomar uma atitude em relação a estas mudanças de data. Doze horas e mais dezenove minutos.